Cara, desculpa eu reclamar, eu sei que eu não sou apresentador, nada. Mas, porra, eu fiz um negócio, me sujei tudo pra dar vazão pra uma graça e ninguém filmou merda nem... Olha só, me sujei tudo com a bota. Se entregou o humor aí. Também o Diguinho sujo de comida. Pessoal, achou que era mais um dia normal. Deixa eu fazer de novo pra dar... Primeiro de tudo. Mas a graça filmou muito rápido, eu achei que ia chegar na minha cara. Primeiro, 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 primeiro. Primeiro, 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 você comendo durante o programa. Parece que é um dia normal de trabalho pra você, ninguém sabe que é uma graça. Segundo, fez uma graça e não filmaram, bem-vindo ao meu mundo. Agora você sabe como eu me sinto todos os dias apresentando, fazendo o gesto da cintura pra baixo no monólogo, tentando fazer piada com a mão e o caralho, parabéns pra você. Agora você sabe como é fácil de trabalhar, vem aqui, vamos continuar. Juliana, para, 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 para. Porque se você sujar mais ele, vai parecer um bonecão de neve e a gente não tá no inverno. Oh, olha só. César Menotti e Fabiano já tá no inverno. Essa estátua aí foi baseada na sua noiva mesmo, eu acho. Eu acho que parece que o cara pegou uns traços ali. Deixa eu tirar daqui que o Roger já tá manjando minha noiva, não gosto disso. Eu acho que existe todos os dias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.